Fala ai pessoal, estamos de volta ai mais uma vez com Castlevania Art of Sorrows Vamos embora aqui Nem lembro onde foi que a gente estava, cara Saiu de novo a questão do direcional, não sei porque Só desligar o anelógico aqui e funciona Deixa eu ver onde é que eu estou Boa Vamos embora que aqui tem um bocado de coisa para pegar Aqui tem uma passagem aqui em cima, acho que todo mundo sabe Vamos ver Até a gente pegar a capa do Drácula Que ele aumenta a experiência Foi isso aqui que eu estava falando para vocês Enquanto eu vou andando, vou aumentando minha experiência Minha experiência está ali no final 41 Ok Ó, já subiu tá Então cada passo aumenta um de experiência Então é legal Já que a gente vai andar o castelo todo Atrás do resto das coisas né Isso aqui era para a gente pegar É porque tem que ir De todo jeito Ah, tem uma passagem aqui ó Não é aqui não Tem algum lugar desse assim que tem uma passagem dessa, cara Que eu estou lembrado Eu acho que aqui Aqui ó Não dá nem para pegar postions Só para desbloquear mesmo aqui Pô, veio 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 uma alma boa aqui A gente já está dropando uma alma bem facinho né Pelo menos essas daqui que são os primeiros inimigos Porque Ah, boa Aqui como eu tenho Aquela habilidade do boss que a gente passou Só subir aqui para ver se tem alguma coisa Eu acho que não tem Que na verdade isso aqui Era para a gente pegar uma habilidade dessa tá Uma alma dessa mas Dificilmente vai dropar Ainda nesse level que a gente está Só para pegar o outro livro né Vai dar algumas dicas para a gente esse livro aqui Esse livro pessoal dá Justamente a dica das almas que eu estou utilizando né Que é para a gente enfrentar Mais um boss para depois a gente ter Passagem para o segundo castelo né Passagem para o segundo castelo né Na verdade não é um segundo castelo É um castelo em outra dimensão A dimensão do caos Para ir para aquela dimensão você tem que matar Esse boss que a gente vai enfrentar agora Com essas habilidades né São as habilidades do Drácula Se não nada feito cara Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Deixa eu logo salvar Eu lembro que tem mais uma passagem secreta cara Deixa eu ver Ah tem aquela partinha ainda ali Pô tem muita coisa ainda para fazer tá Muita coisa Mas vamos logo enfrentar Porque assim a gente pode andar mais rápido pelo castelo Vai ficar mais interessante né Tô olhando o mapa para a gente economizar tempo Tô olhando o mapa para a gente economizar tempo Eu tô andando bastante Não tô utilizando o moceguinho Que é para a gente aumentar o XP A experiência aqui Ai fica mais fácil né Ai fica mais fácil né Aqui é onde tá A parte da pelona do castelo Eu vou logo aqui certo Olha Dropa armadura para mim vai Dropa armadura para mim vai Dropou nada hein Os inimigos aqui são bem fortes né É bom até para upar cara Ok Para a gente upar com inimigos Fraquinhos cara Super poção Não compensa muito né Aqui tem um portal Acho que não Acho que não precisa a gente Pegar o portal não Se não me engano tem um Tem um save point Um checkpoint aqui Mais para cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês estão vendo né E aí E aí Alma agora Dropa Facinho Facinho Deixa eu vim logo aqui Aqui eu já 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 abro a partinha ali né Cara eu tô com um copo de água aqui em um pedaço de bolo faz um tempão e ainda não comi Mas eu vou dar uma beliscada aqui É porque aqui agora a gente tem acesso a outra parte do castelo É porque aqui agora a gente tem acesso a outra parte do castelo Eu lembro que aqui a gente pega alguma coisa tá Eu lembro que aqui a gente pega alguma coisa tá Cara tem mais coisa por aqui velho Vamos descer aqui pra gente ver Ah legal cara Esse aqui é o dash O dash fica bem mais fácil É outra coisa né É outra coisa né Não tem mais nada aqui E aí Pode ser que tenha alguma coisa ali embaixo tá Eu não olhei tudo Mas Por enquanto Tá bom que a gente depois vai ter que explorar isso tudo novamente E aí 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 Se não me engana não hein Esse bicho aqui é bom pra você Opa Opa cara Depois eu pegar uma dele E aí E aí E aí E aí Eu tô vindo logo aqui porque eu sei que aqui tem alguma coisa Ou melhor Eu acho Eu não sei se é uma passagem secreta Não Não lembro muito bem Não lembro muito bem Opa Não pode não amigão Tem aqui ó E aí E aí Pô ai em cima cara É um dos últimos equipes do Drácula. É esse anel aqui. Eu não vou colocar ele ainda, né? Cadê ele? Olha aqui. Mas ele aumenta pra caramba aqui tudo, né? Beleza, pegamos os equipes. Eu acho que eu peguei a capa também, né? Capa do Drácula, anel do Drácula. Se eu não me engano a espada também eu peguei. Tem vários jeitos de me matar esse bonequinho aqui, mas... Pra mim, esse é o mais fácil. E o mais rápido também. E o mais rápido também. Tchau, tchau. Beleza, eu acho que a gente pegou tudo, né? Deixa eu só ver aqui. Equipar. Eu acho que não tem uma ordem específica, né? Cadê? Mas eu lembro que tem a... Tá faltando... A armadura do Drácula, cara. Enfim, eu peguei a capa, mas eu peguei a armadura. Beleza. Mas aqui já dá pra se virar, tá? Deixa eu ver o level. Cara, a gente tá num level muito baixo pra enfrentar o boss. Geralmente é level 46. Gente, foi muito rápido. E aí E aí E aí E aí E aí Tá aqui, eu tô fazendo isso só pra completar uma pinta. Pronto, acho que aqui já deu. Aí falta uma partezinha ali embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eita sim, o guardião a gente tem que pegar. Uma paradinha aqui no guardião. Cara, eu vou guardar o guardião do outro lado, mano. Ah, mas tem um aqui. Eita sim, o guardião a gente tem que pegar. Eita sim, o guardião a gente tem que pegar. Tá complicado, hein? Eita sim, o guardião a gente tem que pegar. Eita sim, o guardião a gente tem que pegar. A alma dele também seria boa, né? Não droppou a alma. Não está bom, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Não estou nem preocupando em desviar. O guardião a gente tem que pegar. O guardião a gente tem que pegar. O guardião a gente tem que pegar. O guardião-fei. O guardião a gente tem que pegar. Bom, vamos embora enfrentar o boss aqui. Dá pra gente ir, dá, dá pra tirar uma, não, não dá, mas com essa espada aqui faz milagre, tá? Tem que salvar aqui. Aqui eu acho que vai ser duas fases, né? Geralmente é assim, né? Os etapas. A primeira é essa. Aqui é mais fácil. Só precisa bater, só. Essa aqui é mais fácil. Ah. Pra cá, sim. Pronto. Agora vem a segunda fase. Tipo imitando o Kaxchervan na Sinfonia da Noite, né? O que eu faço? Quando a mãozinha dele brilha, é porque ele vai atacar. Agora ele vai se lembrar que ele é a reencarnação de Drácula. Agora ele vai se lembrar que ele é a reencarnação de Drácula. Ah, ele já muda, né? Aliás, eu não acredito nessa parada de reencarnação, cara. A gente só tem uma chance aqui. Agora sim. Ah, tá aqui, ó. A parte da armadura do Drácula. Não lembrava que era aqui, tá? Pronto. Falta só a espada. Se eu não me engano, a espada tá por aqui. Eu não peguei. Ah, tá aqui, ó. Não, não é essa. Provavelmente falta pegar ainda. E agora a gente ganhou uma habilidade, né? Que dá pra gente equipar agora aqui. Que é... Não lembra aqui, cara. Onde é que tá? Acho que tá aqui. Pinotouro... É aqui. É a habilidade de Pantera. Cadê Pantera? Acho que é essa, hein? Mas se você quiser, cara, você bota aquele anel pra aumentar a experiência aqui. Cadê? Anel de experiência. Olha a apelação disso. Se você tem um. Então... Esse aqui, vai. Ó. Tá louco? Deixa eu sair. Opa. Tá louco? Tá louco? Beleza. Vamos completar aqui o resto castelo, né? Ó. Tchau, gente. Cara, só uma. Ele fica muita pela mão. Muita pela mão. Tem 10 mil vezes mais pela mão que o Alokard. 10 mil vezes mais pela mão. Em comparação. Deixa eu ver se ele vai dropar agora a alma ou não. Pô, bichinho. Não quer dropar não, menino. Mas dropa a armadura, mas não dropa a alma. Não, não. 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 Cara! Não acredito nisso não, cara. A gente tá sem sorte mesmo. Deixa quieto, pô. Deixa quieto, mano. Ah sim, tem uma espada aqui, né? Melhor que eu não peguei. Acho que só dá pra pegar com um morcego. Falta aquela partinha ali do castelo. Vamos lá. 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 Tá precisando de alma mesmo. Aqui ó, aqui tem um passagem secreta. Ok. Ok. Ok, aqui. Bota uma partinha aqui embaixo. Já vai! Ok. 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 Boa! Boa! Cara, a gente tá dropando alma fácil, fácil. Hum... Falta lá embaixo, né? A gente pode ir por aqui, eu pode dar uma volta. Melhor ir por aqui mesmo. Acho que aqui eu completei. Que pena que a gente só pega isso no final, né? Isso aqui pra gente Dropar a alma Dropar a alma num lugarzinho assim Vai dropar a alma, né? Só a alma dessa... Essa cabeça de alma aqui... Não dropou aí... Tá só mais essa água... Vamos lá, dropa pra mim Dropou não... Passar o que, né cara? Dropou, boa sorte... Vamos ver se eu peguei tudo que tem aqui... Só conferir, tá? Vamos lá... Boa... 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 Um inimigo fortezinho esse aqui. Tô ligado mais ou menos na hora que é aquilo dali. Hum... Entendi, cara. Boa. Ah, não. Nem precisa aqui. Não, não. Nem precisa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sempre em cima que tem uma passagem secreta, tá? Não, não. Pra subir pra ali... Pô, podia ir por ali, né? Pô, esse burrice vai ter que voltar novamente. E aí? Não, não. Tchau, gente. 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 É só descer aqui, né? Boa! Tá sacanagem que tem alguma coisa aqui, hein? Não tem nada, mano. Bom, você tá quase lá. Filé, completamos aqui essa área. Agora, cara. Falta... Tem que botar lá pro começo. Falta aquela areazinha ali, ó. Acho que aqui a gente já pegou tudo, tá, galerinha? Pegou tudo, assim, entre aspas, né? Falta as almas. Mas só que... Pra pegar o resto das almas, eu preciso do anel. Tá? Eu tenho que vender tudo que tenho pra comprar o anel. Aqui tá completo. Aqui tá completo. Aqui tá completo. Completo. Sobra só aquela areazinha ali. 87% do mapa completo. Vamos lá, né? Cara, eu vou... Acho que não dá pra comprar mais nada. Só essa capa aqui, mas eu acho que eu já tenho, já. E tem esse anel daqui, cara. Que aumenta pra 66. Ah, eu ia conseguir um bocado de alma, tá? O look. Mas será que tem como a gente fazer isso? Utilizando aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma armadura que aumenta o look. Aqui aumenta um. Opa. Ah, 66 esse daqui, ó. Então agora, provavelmente, a gente consegue alma mais fácil, né? Eu já tava com o anel, cara. Pegar uma desses bichinhos daqui. Ah, bichinho pego. 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 Não precisa pegar uma desses esqueletos. Isso que eu peguei que eu lembro. Ah, bichinho pego. 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 E aaaaaaam Ah, sim. Vamos equipar. Será que tem mais algum inimigo aqui, cara? Esse daqui eu lembro que eu peguei. Só me lembro se eu peguei esse daqui. Então, eu peguei esse daqui. Então, eu peguei esse daqui. Eu peguei esse daqui. Tá difícil pegar aqui. Eu vou continuar. Na verdade, não era melhor nem ter equipado esse anel agora. É para equipar o de experiência. É para equipar o de experiência. Boa! Vai logo, bate. Aí, essa daqui vai ser difícil, hein? Aqui eu volto para pegar só aquela dali. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Cara! Para onde é que eu estou indo? É pra ir lá pra baixo, subir direto. Olha, tem um secreto aqui, olha. Vou pegar uma dessas falinhas aqui. Difícil, hein? Equipar. Vou ver se eu consigo mais um levelzinho, né? E tá difícil, hein? Na verdade, com esse level que tá... Não dá pra fazer muita coisa, não. Não dá pra fazer muita coisa. 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 Eu upar mesmo. Bora, vamos upar. Depois que eu upar eu volto aqui, né? Ahn... Faltou pegar uma dos... Dos negocinhos aqui, ó. O da caveira. Não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer muita coisa. E aí Não dá pra fazer muita coisa. Tchau. Cara. Tchau. Tchau. Cara. Vem logo a 1. 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 Vem logo a 1.